PELOS MEUS, PELA FÉ PELOS MEUS, PELA FÉ É PODER PENDER Ficarei do seu lado Até depois do fim Vidas, fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado, eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo, King, Highly, Queen Será que o mundo tem espaço pra mim? Cercado por atos ruins O que as memórias são, tá tudo guardado no coração Apenas vagando pela floresta, querendo todos em minha proteção Quanto tempo mais não acreditaram em mim Vaguei por anos desse sentimento ruim Não queria ter perdido alguém Hoje eu luto pra que meu reino se sinta bem Pois então, hoje eu vou PELOS MEUS, PELA FÉ Vou defender Ficarei do seu lado até depois do fim Vidas, fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado, eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo, King, Highly, Queen Já foram mil e trezentos anos Ainda me chamam de criança Sinto que eu tô carregando Algo difícil de carregar Tenho responsabilidade De ser visto como rei Voz de comum, herói de verdade Então todo dependerei Poder que incendeia Meu tesouro vou liberar Pra árvore sagrado, melhor eu fiz A magia que ajuda a proteger quem ama É da árvore sagrada que fiz minha raiz Tenho força pra bater nos inimigos Velocidade pra trás, é meu time junto comigo A agilidade pra cada desafio Eu sou King, Highly, Queen E no fim eu morreria pelos meus amigos Com olhos fechados, monte no arei lutando Daiane inútil se eu não te disser O que eu sinto No meio da guerra só quero dizer Que eu te amo Quando falo que tá sempre Vou estar do seu lado Eu não minto Pecado capital, urso da preguiça O rei que nunca abandonará vocês de novo E pelas escolhas da minha vida Peço desculpa pra Daiane, pro reino e pro meu povo Helene é flor como um girassol Transformo em pedra Transformo em pedra quem te fizer mal Seus olhos brilhavam mais que o sol Quem mexer comigo pela caixa eu vou Pelos meus pela fé vou defender Ficarei do seu lado até depois do fim Rei das fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo King Alec Queen Yeah 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 Sete minutos Eu sei de meu caso no beat Yeah 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 Dead hit Yeah Legenda Adriana Zanotto